Me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Aceitando, aceitando, aceitando Nossa amiga, eu dei pra desingir E agora eu não falei dessa amiga Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Aceitando, aceitando, aceitando Nossa amiga, eu dei pra desingir E agora eu não falei dessa amiga Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Aceitando, aceitando, aceitando Nossa amiga, eu dei pra desingir Que pena que acabou a gente Me mandou embora da tua vida Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Aceitando, aceitando, aceitando Nossa amiga, eu dei pra desingir Que pena que acabou a gente 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 Mas já que tá com saudade Aceitando, aceitando, aceitando Que pena que acabou a gente Que pena que acabou a gente Aceitando, aceitando, aceitando Que pena que acabou a gente Que pena que acabou a gente Pena que acabou, a gente aqui tá com saudade Visitando, 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 né? Pena que acabou, a gente aqui tá com saudade Visitando, 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 né? É uma boa noite cheia de chão, sacanagem É uma boa noite, vai já de dar vontade Você não vai aceitar, não sei como é É uma boa noite cheia de chão, sacanagem